Eu vou fazer um ensaio aqui da Yasmin. Ela é uma gracinha, bem educada, mas eu não queria que ficasse só nisso, fotos alegres. Eu percebi que ela gosta também de um drama, ela gosta de alguma coisa mais elegante. Nós vamos fazer a foto agora, uma foto de mundinho, para vocês verem a potência dessa GoPro. Eu posso levar minha filha para o ensaio e fazer algumas fotos, poucas fotos também junto com meu marido? Claro, pode fazer que fica legal. Música 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 Música